Olá pessoal, beleza? Então pessoal, fazendo esse vídeo aqui, que agora eu estou com um desafio maior aqui da Maria Fumaça aqui, tá ok? Um vídeo anterior no canal eu fiz uma locomotiva BB40, foi enviada lá para Belo Horizonte e agora eu estou fazendo essa máquina aqui, que vai ser enviada lá para São Paulo, tá? Essa aqui é uma central 280, na escala aqui de 1 para 14, tá? E a máquina que já está sendo feita é a cópia dessa daqui, tá? Da central. Provavelmente lá na hora lá, o cliente vai decidir depois que eu pintar lá de preto, que vai ver qual detalhe que ele vai querer colocar. Se vai querer colocar um amarelo, um verde, não sei, aí já é do cliente, gosto dele lá, tá? Eu apenas vou pintar de preto, aí depois tiver tudo de preto aqui, vou mandar a foto e ele vai editar para poder fazer a pintura igual do jeito que ele quer. Então vai enviar uma foto, vamos lá. Aqui é a lateral dela, né? Então aqui, essa roda aqui só está só encostada e vai poder fazer o vídeo. Então as rodas aqui já estão prontas para poder ir ao torno, para poder dar uma limpeza, né? Que é só da forma ainda pouco. E aqui vai vir um puxavante, contrapeso, né? Das rodas, vai vir ali o cilindro de pressão dele ali, né? Que faz a tração dela. A roda dianteira aqui também, vai vir o eixo dela ali, com a molinha também, tá? Vai vir ali os dutos, os detalhamentos que tem na lateral da máquina, por baixo também. E aqui vai vir também o chamado limpa-trilho, pega-vaca, tem uns que falam que é pega-vaca, tá? E aqui na frente dela, ela vai ter uns detalhamentos aqui também, igual a de verdade, tá? Aqui, eu só botei esse vidrinho aqui para poder fazer o vídeo. E aqui vai vir os detalhes, vai vir o domo, tá? Lá na frente eu vou dar uma limpeza, acertar aquela janelinha ali, para ficar certinho, tá? Porque aqui ela só está só feita a parte bruta dela, que os detalhes vêm depois, tá? Então aqui, vai vir os detalhamentos das madeiras em pé aqui também. Dentro dela vai ter a caldeira aqui dentro também, tá? Vou abrir aqui para poder fazer o... Vou abrir, né? No caso, como eu falo assim, é uma peça que tem aqui, para poder sair o calor de dentro da cabine, né? Aí, depois de pronto, aí o rapaz vai botar ela em cima de uma carreta-prancha de truque modelismo, tá? Que as carretas de pontua remoto, linda, linda, linda. Ela cabe certinho na carreta, tá? E para vocês verem como é que é o tamanho desse roduro aqui. Olha o tamanho, vou pegar na mão aqui para ver, ó. Só para ter uma noção de tamanho, tá? Aqui nela vai vir o contrapeso dela aqui, igual a de verdade, tá? E essa daqui, essa... Perdão, essa daqui já é o molde, né? A peça matriz que faz a roda. Isso aqui é porque vai lá na forma para poder fazer o molde da roda. Aí ela é feita com resina, essa roda aqui. Tá? Essa aqui é a parte, né? Do rodeiro maior dela, feita em madeira. E também tem o do rodeiro menor. Tá? Também feita em madeira. Eu usei essa pintura aqui para poder fazer o vídeo. Que é para ela poder sobressair. Aí depois de pronta, ela fica feita em resina assim, tá vendo? Agora falta levar ela no turno para fazer uma limpeza nela. Tá? Essa aqui é a coisa mínima. Já está com folhinho aqui, de centro dela. E quando estiver pronta, provavelmente o cliente vai botar uma bandeira do Brasil aqui nas duas laterais dela aqui. Então pega a vaca dela pintada aqui, né? Igual esse aqui. Igual esse aqui. Tá? Esse mesmo detalhamento que está aqui, nessa máquina aqui. Tudo que está aqui. Entendeu? Tudo. Tudo que está aqui. É justamente o que vai ser colocado para ali. Em escala maior. Tá ok? E se pegar para virar ela aqui. Ela tem também. Uns detalhamentos para o lado de cá. Deixa eu botar ela para cá. Aqui. Ela tem uns detalhamentos aqui. Não sei se dá para ver. Aqui. Os compressores dela. O contapeso que tem aqui. Tá? E também tem um ali. Não sei o que que é. Tá? Todos esses detalhamentos vai ter aqui. Nessa máquina. Aqui. Vai tudo para ali. Tá? Como eu já disse. Na escala maior. Então é isso aí pessoal. Então conforme a máquina vai fazendo o andamento aqui, né? Do... Da produção dela. Vou fazendo o vídeo. E vou enviando aí. Tá ok? Valeu pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Tá ok? Deixa um... Um like aí. Os seus comentários aí. As críticas também. Elogio. O que for. Valeu. Um abraço. Tchau.